Oi, amiga! Chile! Ei, Antônio! Yeah, bro! So good! Estou a perceber. Sim, só na 5. Yeah, sim, está na 5. É um pouquinho distante. Sim, vamos todos! Oi! Ei, mama, que não ia lá! Não te preocupes! Yes! Yeah, maninho! Hello, Madrid! It's really fast! Fá du lá, papá! Deixa-me falar! Sim? Como estás? Yeah, estou bem! Olá, papá! A Vodacom está a levar a melhor rede a cada vez mais pessoas em todo o país. Tu e Moçambique, unidos numa só operadora. Vodacom. Tudo bom para ti.